Leonardo Silva Revisoras-lo Leonardo Silva Revisoras-lo Leonardo Silva Revisoras-lo Eu queria falar-vos de uma das coisas que eu gosto mais de fazer, que é o Teatro do Oprimido. O Teatro do Oprimido foi criado por um senhor brasileiro, nos anos 60, 70... entre os anos 60 e 70. Eu não vos vou contar a história toda, Eu ainda digo-vos apenas que é uma forma de intervenção através do teatro e que o que esse senhor, o Augusto Boal, fazia era criar cenas a partir das histórias das pessoas e, por via do teatro, ensaiar formas de transformar essas cenas. O curioso é que o Augusto Boal, que tinha estado no Brasil, teve que se exilar por causa da ditadura brasileira. E houve um momento em que veio exilado para a Europa e, em Paris, começou a fazer oficinas e a perguntar às pessoas com quem fazia essas oficinas quais eram as suas opressões e quem é que eram os seus opressores. E a ele, que estava habituado que lhe dissessem coisas como os meus opressores são a polícia que chegou a meio da noite e veio buscar o meu marido e o levou para uma prisão onde o torturou, ou camponeses que diziam os nossos opressores são os fazendeiros que mandaram matar os nossos companheiros. A ele, que estava habituado a ouvir essas histórias, em Paris, nas oficinas, havia gente que lhe respondia coisas tão caricatas como, eu sinto-me oprimido pelo medo do vazio. Ou então, pessoas que lhe diziam, eu acho que os meus opressores sou eu próprio. Aquilo não fazia, aparentemente, não parecia fazer sentido nenhum, mas há uma história engraçada que ele conta, de uma oficina em Paris, de uma pessoa, de uma mulher que tinha o seguinte problema. Ela tinha visto numa loja, a caminho do metro, um vestido vermelho que tinha adorado. E então andou alguns meses a juntar dinheiro para comprar esse vestido. E houve um momento em que conseguiu comprar esse vestido, levou o vestido para casa, super feliz, tinha o vestido novo, ela adorava aquele vestido vermelho, e no dia em que decidiu, na noite em que decidiu que ia utilizar aquele vestido, pôs o vestido, pôs-se em frente ao espelho, e olhei para ela, começou a hesitar, a ficar com dúvidas, mas ganhou coragem, saiu de casa, bate a porta, volta para casa, tira o vestido, põe outra roupa e sai com outra roupa. Isto aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, ninguém lhe dizia, não ponhas esse vestido, mas ela que tinha comprado o vestido e gostava dele, não conseguia ter coragem para utilizar. O desafio do Boal foi o seguinte, ele disse a essa senhora, propôs-lhe que pensasse quais eram as vozes que, quando ela estava sozinha, em frente ao espelho, lhe diziam não ponhas esse vestido. Era a voz do pai dela que dizia que ela não podia sair assim para a rua? Era a voz do, por exemplo, de uma pessoa, tipo aquele comandante de polícia de Toronto, que reagindo aos casos de violações no campus universitário, disse o que as mulheres têm que fazer para evitar violações é deixarem de vestir-se como putas, tornando-as culpadas pelo crime que era feito, pelos crimes que são feitos contra elas. Era a voz do namorado, que não queria que ela fosse assim oferecida para uma festa? Era o anúncio de televisão que a fazia sentir gorda quando ela se olhava ao espelho com aquele vestido? Era o quê? Era a memória daquela pessoa que um dia, no autocarro, a assediou? Era essa pessoa que estava dentro da cabeça dela, sob a forma de um medo antecipado do que poderia, objetivamente, acontecer quando ela saísse à rua com aquele vestido? A tese do Boal é simples, na verdade. Ele chama estas vozes que estão dentro da nossa cabeça, os polícias da cabeça. Nós interiorizamos estas vozes e, ao fazermos isso, internalizamos a opressão. Só que estas vozes não nasceram conosco. Elas vivem dentro de nós, mas vivem fora de nós e têm uma origem na sociedade. Na verdade, o nosso corpo vive, está no mundo social, mas o mundo social também está dentro do nosso corpo, sob a forma destas polícias na cabeça, esquemas de perceção, formas de pensamento, categorias através das quais pensamos o mundo, antecipações do que vai acontecer, disposições. e, se nós olharmos para o modo como se reproduz a ordem social, nós encontramos basicamente dois mecanismos. Um é a coerção, quando alguém de fora nos obriga a fazer qualquer coisa. O outro é o consentimento, quando nós aceitamos ou decidimos fazer alguma coisa. No caso da coerção, é fácil ver quem é que nos está a dar essa ordem e, portanto, é fácil identificar e, eventualmente, contestar. No caso do consentimento, nós interiorizamos a tal ponto essa ordem que acabamos a achar que somos nós os nossos próprios opressores e, às vezes, a agir como tal. Escusado será dizer que, do ponto de vista do controle social, o consentimento é muito mais eficaz que a coerção. E não sei se nós já nos apercebemos do poder desse mecanismo, mas o sistema económico há muito tempo que se percebeu desse poder. E dou-vos só dois exemplos. O exemplo ou a ideia do autoemprego tem-nos sido apresentada como um reino de liberdade. Ninguém manda em nós, nós somos os nossos próprios patrões, basta ter uma ideia, fazer um negócio, vamos provavelmente ganhar mais, ter mais tempo, perfeito. Mas muitos de nós sabemos, à nossa própria custa, que nem sempre é assim. E que, às vezes, essa promessa de autonomia acaba por transformar-se numa falácia. Muitas vezes acontece que um trabalhador independente acaba por trabalhar muito mais tempo porque não há limite. Nós, normalmente, não somos muito bons patrões para nós próprios. Acaba por trabalhar em piores condições porque não têm dinheiro e, frequentemente, a pagar mais impostos porque, ao mesmo tempo, o seu trabalhador e o empresário de si próprio. Mas há outros exemplos. E um exemplo bem curioso é o exemplo do tempo. E eu vou falar do tempo porque o tempo é nada mais, nada menos do que o bem mais precioso que nós temos. É o bem mais escasso que nós temos. Por uma razão muito evidente, é que nós somos finitos. E é por isso que, em grande medida, continua a ser em torno do tempo que se jogam as grandes questões da nossa vida. Há mais de 100 anos, numa quinta-feira de 1890, houve um conjunto de milhares de operários que atravessaram a cidade de Lisboa, movidos apenas por uma ideia, que era ter tempo. E, nesse dia, quando chegaram ao Cemitério dos Prazeres, em frente à campa do José Fontana, vários tomaram a palavra para reivindicar uma ideia simples que estava a ser reivindicada ao mesmo tempo em vários pontos do mundo, nesse 1º de maio de 1890. E essa ideia era simples. Tempo. Era a ideia de que, num dia de 24 horas, nós devemos ter 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para fazermos o resto. E o resto é a nossa vida. É o coeficiente de humanidade, se quisermos. É o que nos faz humanos rir, descansar, namorar, ir ver um filme, ouvir uma conferência, ficar de papo para o ar, conversar com alguém, conhecer alguém, ir beber um copo, o que seja, ler. E, um ano depois, em 1891, pela primeira vez, o governo monárquico em Portugal, na altura, fixou, pela lei, pela primeira vez, o limite de 8 horas de trabalho diário. Entretanto, passaram mais de 100 anos. Há muitas máquinas, há robôs que podem fazer muitas das tarefas que nós, aparentemente, poderíamos deixar de fazer. Produz-se muito mais riqueza. Mas a pergunta que podemos fazer é, e tempo? Temos mais tempo para viver? E o paradoxo é que parece que não. Há muita gente, hoje, em Portugal, que trabalha mais do que 8 horas. E, sobretudo, há uma percentagem muito grande que se diz esgotada pelo trabalho. E há algumas armadilhas. Por exemplo, estes nossos amigos, que além de terem baterias péssimas, nos foram apresentados como aliados da nossa liberdade. e nós aceitamos que essa era uma verdade. Mas não nos disseram que eles podiam ser, também, trelas eletrónicas. Nós, hoje, podemos levar o trabalho para qualquer lugar, fazer o trabalho em qualquer espaço, a qualquer hora. E, na verdade, nesse contexto de uma espécie de obesidade digital em que nós temos que estar sempre conectados, parece que nos exigem, ou que nós nos exigimos, o dever de estarmos sempre disponíveis, nomeadamente para o trabalho. E o problema é que temos menos tempo, nomeadamente, menos tempo para viver e para fazer essas outras coisas que nos fazem humanos. O problema é que assumiu proporções tão graves que, em alguns países, se começou a achar que era preciso fazer alguma coisa sobre isto. e que não bastava dizer às pessoas vocês têm o direito de desligar, que era preciso estabelecer regras sobre o dever de desconexão por parte das organizações. Na Alemanha, a Volkswagen decidiu que entre as sete da tarde e as sete da manhã os servidores da empresa eram desligados para garantir que ninguém recebia uma mensagem ou um pedido e que ninguém tinha a tentação, ou se tiver também não chega, de mandar uma mensagem. E em França, no início deste ano, entrou em vigor uma lei chamada a Lei da Desconexão que também partiu desse princípio não basta nós dizermos desliga. Porque se o ambiente for que ninguém desliga eu fico sempre na dúvida se o meu colega vai desligar ou não vou-me sentir culpado se eu não estiver disponível ou até posso ser sujeito a alguma pressão ou ameaça que eu não sou um bom trabalhador se não estiver sempre disponível, ligado e por isso fizeram uma lei. E a questão da lei é curiosa. Uma das coisas que a mim mais me fascinou no teatro oprimido foi o teatro legislativo. No teatro legislativo, como é que funciona? Nós fazemos uma peça, essa peça apresenta um problema mas não apresenta a solução desse problema. Ou seja, é basicamente uma pergunta sobre a forma de teatro. E nós apresentamos essa peça e depois pedimos às pessoas que viram esse problema que intervenham e que nos digam o que é que poderia ser feito naquela situação para a mudar. E pedimos não apenas que elas nos digam mas que nos mostrem agindo. Ou seja, que rompam a quarta parede que nos separa hoje aqui também e que entrem em cena e que mostrem como é que poderia ser diferente. E em 2008, com um conjunto de amigos, nós montamos uma peça sobre os problemas dos estudantes. Bolsas de ação social, a pressão para fazer empréstimos, as dificuldades associadas a isso. E montamos essa peça e fomos apresentá-la e as pessoas entravam em cena e tentavam diferentes soluções. Havia sempre alguém que ia pedir ajuda a uma professora, havia alguém que ia aos serviços de ação social pedir o recálculo da bolsa, havia sempre alguém que ia à associação de estudantes ver se arranjava uma solução para resolver o seu problema. E a dificuldade é que nós enfrentávamos sempre uma barreira. É que, na melhor das hipóteses, nós conseguíamos resolver o problema daquela personagem específica. Mas nunca conseguíamos resolver o problema que a peça apresentava, que era haver propinas muito altas e haver falta de bolsas. Porquê? Porque a nossa barreira era uma lei. E por isso não estávamos perante um problema individual. estávamos perante um problema político. E então nós começamos a recolher sugestões sobre o que é que poderia mudar na lei para resolvermos aquele problema que nós tínhamos. Eu estava no último ano na altura da faculdade e começamos a recolher sugestões, recolhemos centenas de sugestões e depois fizemos uma sessão para que convidamos todas as pessoas que tinham estado a assistir às peças e escolhemos as três sugestões mais importantes, que as pessoas consideraram mais importantes, de alterações que podiam resolver aquele problema. de alterações na lei. E para levarmos essas alterações à Assembleia decidimos fazer uma petição. E descobrimos uma coisa curiosa. Não sei se vocês sabem quantas pessoas é que é preciso assinar, que assinem uma petição para que essa petição seja analisada no Parlamento. Uma pessoa. Se houver uma petição com uma pessoa a assinar, tem que haver um deputado que faz um relatório sobre aquele assunto no Parlamento. E se houver mais de 4 mil assinaturas, essa petição é automaticamente agendada no Plenário e os partidos devem apresentar propostas de lei com as suas soluções possíveis para aquele problema. Eu não estou a dizer que não possa haver coisas que nós podemos fazer sozinhos. Há gestos individuais, se quisermos, que têm às vezes o poder de desafiar sistemas inteiros de opressão. Um dos exemplos históricos mais conhecidos é provavelmente o da Rosa Parks. Aquela senhora negra que, em 55, apanhou o autocarro, depois de um dia de trabalho no Alabama, nos Estados Unidos, apanhou o autocarro e, cansada, se sentou nos bancos em que era proibido os negros sentarem-se, porque, pela lei, só os brancos é que se podiam sentar. A história vocês conhecem. Ela sentou-se ao momento em que o autocarro enche. Há brancos que estão de pé. O motorista para o autocarro e diz-lhe que ela tem de sair dali. Ela e as outras pessoas negras que estavam sentadas. Houve três que saíram e ela ficou. Não saiu. Na verdade, ela estava sentada e deslocou-se para o banco à beira da janela. Provavelmente gostava mais. O motorista chamou a polícia, ela foi presa e diz-se que esse gesto de desobediência da Rosa Parks foi o que iniciou o movimento pela igualdade racial nos Estados Unidos. Mas, na verdade, será que foi só esse gesto? Na verdade, este gesto fez tremer o sistema porque se tornou conhecido. E tornou-se conhecido porque, no dia em que ela fez isso e foi presa, o movimento a que ela pertencia imprimiu 35 mil panfletos a apelar ao boicote aos autocarros. E houve milhares de pessoas negras que aderiram a esse boicote, que durou 300 dias e, ao fim de 300 dias, a lei mudou. Não mudou apenas pelo seu gesto, mas porque havia organizações no terreno de que ela fazia parte que foram capazes de transformar esse gesto em movimento. e isto faz-me voltar à senhora do vestido vermelho. Quando ela está em frente ao espelho, a pensar se vai pôr o vestido ou não, o conflito que ela tem não é apenas um conflito consigo mesma. É um conflito com a sociedade toda que mora dentro da cabeça dela e fora também. Com o pai e o que o pai lhe disse, com os anúncios de televisão, com as músicas, com a educação que a mãe lhe deu, com o que lhe disse o namorado, com o senhor do metro que a assediou, com a lei que a protege ou não a protege se ela for vítima de assédio, com a cumplicidade ou não das pessoas como nós que vão estar a assistir a essa cena e que vão decidir ignorar ou fazer alguma coisa. E, portanto, uma decisão tão sua quanto pôr o vestido ou não pôr o vestido é, na verdade, uma decisão que não depende apenas de si, mas das condições que nós criamos coletivamente, enquanto sociedade, para que ela possa, em condições de igualdade e de liberdade, fazer as suas escolhas. E o ponto a que eu quero chegar, provavelmente já o perceberam, é que nem para nos mudarmos a nós próprios nós conseguimos fazê-lo sozinhos. Pensar por nós próprios é um desafio interessante. Aliás, é a garantia de que não são os polícias na nossa cabeça a pensar por nós próprios. Mas a beleza e a necessidade da política é que nem para nos mudarmos a nós próprios nós chegamos. E, por isso, mais interessante, mais exigente ou mais transformador do que pensarmos por nós próprios é pensarmos junto com outros. E isso transforma. Mudarmos a vida não é um prazer solitário. Obrigado. Obrigado. E aelinstanady Apenas, com as batas, com as batas, com as batas, com as batas e com as batas pras... O Kiel dashas de McIntercâ snack, com as batas e com as batatas pras prasas...